Uau! Nossa! Que gato, hein, Lelés? Que essa perna de ouro aí. Delícia, hein? Nossa! Opa! Eita, que é isso? Escorregou aqui a câmera. Ih, delícia! Fala, galera! Beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal. Queria falar aqui hoje dessa bonequinha aqui, ó. Muito linda. Ela tem... Ela quando tá de BL, ó. Tem uma perninha de ouro aí, ó. Delícia, hein? E essa é a Arche. É o novo chá feminino aí. É só pra Marechais. Você só pode comprar. Ele custa 100.000 GP. Você só pode comprar se você for Marechal. Você tem 20% de XP quando você tá utilizando ela. Ela não tem nenhuma habilidade. Isso é triste. E eu fiquei mais triste com isso aqui, ó. É... Utilizei... Tô utilizando ela aqui. Se eu quiser colocar o lente tripla, ó. O soldado Arche pode equipar apenas itens específicos a ele. Quer dizer, eu só posso usar ela com os itens dela, ó. Não posso usar o óculos anti-flash. E vamos lá. Vamos ver o que é que são os itens dela. Aí o cara vai dizer assim, ah, não posso mais ver na smoke e tal. Fudeu. Cara, poder tu pode. Mas agora tu vai ter que comprar um item que é específico, ó. Boina, presilha Arche. Ó, reduz o efeito da granada de fumaça. Não sei quanto. Não sei se é tão boa quanto a laçoate. Não sei se é tão boa quanto a lente tripla. É... Esse outro aqui é o tapa-olho usado pela Arche. Que na realidade é um óculos. Que reduz o efeito da granada flash. É... Eu não sei também quanto reduz. Não sei se reduz mais do que o normal daquela outra. Eu vou colocar um ZP e vou testar os dois. Pra ver se é melhor do que esses itens normais aqui. Esses itens aqui. Lente tripla e o óculos anti-flash. Ou se o... Se aqueles dois lá são melhores. Eu, particularmente, não sei. Porque eu não testei ainda. Isso aqui, ó. É o coldre. Utilizado pela Arche. Quando perdeu sua perna, apesar de não utilizar mais, ainda carrega o para-lembrar o dia em que foi derrotada. Isso aqui é... É... É uma... Uma veadagemzinha aqui na perna dela, ó. Você ganha mais de 20% de XP também, se você tiver ele. Vou até comprar também. Sei pra que, né? Não dá mais pra upar. Pelo menos por enquanto. Mas vão lançar as patentes aí de Marechal. Com certeza. Aqui você pode comprar, ó. Essa boina e esse óculos. Que dá mais 20% de XP cada um. E ele é de GP. Ou seja, se você comprar esses três itens e a Arche. É quase uma VIP. É 80% a mais de XP que você vai ganhar. E esses dois aqui seriam itens pra você, vamos dizer assim, se beneficiar, né? Reduzir efeito de granada de fumaça e de flecha. É uma bonequinha muito bonita. Vou mostrar pra vocês aí no... No outro vídeo aí que eu botei na salinha. Muito bonita e tal. O que eu fiquei meio que, sei lá, achei meio sem lógica foi isso. Você não poder utilizar o lente tripla e o anti-flash. Como eu tenho muito tempo desses dois. E esse daqui a gente consegue trocar no cupom. Sei lá, não sei se compensa não ir pro da Arche não. Eu vou comprar o da Arche uma vez pra testar, né? Não sei se é melhor a visão na fumaça e tal. E o do flash. Vou testar só pra ver. Mas o que é legal é você ter um item diferenciado. Só o Marechal tem e tal. Mas... É supérfluo, né? Não é nada de especial. É isso que eu queria trazer nesse vídeo. Mostrar pra vocês essa bonequinha aí. Muito bonita, muito legal. Valeu, galera. Mete o like aí. Você que gostou. Você que não é inscrito, se inscreve no canal. Dá uma passadinha lá no meu grupo do Facebook. Na minha page. Tem muita coisa legal lá, interessante. Queria agradecer que a Z8 foi o campeão do Curtindo a Fama dessa semana. É nóis. Brigadão aí. Valeu, galera. Tamo junto. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.